Houve um incêndio lá no Hospital do Disseu, algumas semanas atrás, há mais de um mês, e um trabalho para a recuperação do hospital aconteceu. Hoje o prefeito Doutor Pessoa visitou o hospital, falou a respeito da retomada das atividades por lá e do futuro também da Fundação Municipal de Saúde, que tem, vamos dizer, uma presidente interina. Posso dizer isso, né, Paula? Sim, ela sempre, inclusive, sempre faz questão de ressaltar isso quando a gente é entrevista, ela nunca fala dessa posição de presidente da FMS, mas sim como uma profissional técnica que está lá no momento que a cidade tanto precisou. E agora ela deve, de fato, de forma oficial, ser colocada nessa posição interina de sub e em breve o prefeito vai nomear um novo nome para a presidência da Fundação Municipal de Saúde. Ele já falou qual é o perfil desse nome, Paula? O prefeito, a gente insistiu, tentou tirar esse nome dele, mas ele está decidido que vai fazer o anúncio lá no Palácio da Cidade mesmo. Mas eu pedi que ele desse uma dica e ele disse que não é uma pessoa da área da saúde especificamente. A única dica que o prefeito dá sobre esse nome que ele tem em mente é essa. A dica de Doutor Pessoa para a Paula Sampaio. Vamos ver. Mudança não. Há a junção de pessoas para fluir melhor a saúde do município de Teresina. Não tem mudança. Tem um somatório de ideias, de atitude que precisa. Ninguém, pelo menos só Jesus Cristo, mas ninguém fará uma coisa perfeita se não tiver grupos. grupos focados para aquele objetivo. É o que nós estamos fazendo. Não foi nem eu, não foi nem eu que, Doutora Azuila, que procurei essa junção. Sabia que precisava, mas foi a própria Doutora Clara Leal, aquela loira, competentíssima. Eu digo, só faço essa junção se vossa senhoria disser que fica conosco aqui. Ela diz, agora, então continue do mesmo jeito, firme e forte. Prefeito, será mesmo o Eduardo Moita que pode somar com a Doutora Clara? Talvez tenha sido vossa excelência ou outras pessoas, vossa senhoria ou outras pessoas que tiveram essa imaginação. A minha imaginação é outra, não é nem no campo da saúde. Está vendo? Não é nem no campo da saúde. Eduardo Moita, citado por Paula Sampaio, que foi presidente do Conselho de Psicologia. Exatamente. Uma colinha, inclusive, informação que eu peguei da coluna de Alivaldo Barbosa. Estava lá, questionei ao prefeito Eduardo, que é psicólogo, mas segundo o prefeito, não será ele. Considerando que psicologia é saúde, Alivaldo Barbosa está fora da lista do prefeito. Correto, então, e esse perfil aí, ele segue, então, um exemplo do governador do Estado, né? Que fez uma opção por um auditor para comandar a Secretaria da Saúde do Estado. Então, nessa pasta aí do SUS municipal, ou seja, da Fundação Municipal de Saúde, ele é admitindo um profissional fora da área de saúde. Mas ele, contando com a doutora Clara Leal, que, segundo ele, continuará na equipe, dando uma contribuição extremamente valiosa, como ele mesmo fez questão de dizer aí na entrevista. Então, seria uma gestão compartilhada, ou na equipe, com Clara Leal, os outros diretores, e mais esse que ele vai indicar, que deve ser, assim, uma pessoa com perfil técnico de gestor, mas não necessariamente um médico, um enfermeiro, enfim, um profissional ligado à saúde, ou um psicólogo mesmo, né? Outra função que o doutor Pessoa está procurando nesse momento é a função de vice-prefeito, ou candidata a vice-prefeito, na sua chapa em 2024. Sábia Barreto, hoje você publicou na coluna que trata-se de uma mulher, o nome de uma mulher que está na mira de doutor Pessoa para ser uma candidata na chapa dele em 2024. Já tem esse nome, Sábia? Tem nome, tem nome. Só pontuando sobre esse último assunto, Joelson, coloquei na minha coluna no cidadeverde.com, dia 4 de abril, a possibilidade do Eduardo Moita, e falei aqui no Jornal do Piauí, ser esse nome para a Fundação Municipal de Saúde. Então, já faz mais de um mês, na verdade, isso vem de antes, que há uma expectativa e houve a indicação por parte de grupos técnicos ligados a categorias médicas do nome do Eduardo. Agora, o prefeito ficou de bater o martelo nessa fala para a Paula, ele, de certa forma, não quis referendar esse nome nesse primeiro momento. Agora, existe uma expectativa muito grande, como o Elivaldo colocou hoje na coluna dele, também confirmando, o Eduardo Moita. Agora, sobre a vice, o candidato ou candidata a vice, naturalmente, essas composições para 2024 passam pelo cabeça de chapa, que no caso do grupo do Palácio da Cidade já está definido. No PT, não, né? A briga para quem vai encabeçar a chapa. Então, pouco se fala de vice, de fato, na oposição, os nomes ali, é Silvio Mendes, Bárbara do Firmino, então, é mesmo a questão de qual lugar da chapa cada um vai ocupar. Agora, no caso do Palácio da Cidade, o cabeça de chapa é o prefeito doutor Pessoa, então, quem vai ser o vice? Um interlocutor me disse que um nome, um interlocutor da prefeitura, me disse que um nome que seria muito bem-vindo seria o da ex-vice-governadora, ex-deputada federal do Progressistas, hoje, num cargo de direção, de comando no SEBRAE, Margarete Coelho. Esse convite não teria sido feito ainda e ela poderia, inclusive, somar como secretária municipal de governo. Então, o convite poderia ser feito para esse cargo. E aí, tendo alinhamento, tendo, de fato, aquela química entre os dois, né, trabalhando juntos, aí poderia ser feito esse convite para a candidatura à vice-prefeita na chapa do doutor Pessoa, Joelson. Paula Sampaio conversou com o prefeito doutor Pessoa. Esse assunto foi tratado também, Paula? Olha, Joelson, se o convite não foi feito ainda nessa entrevista, eu acredito que a gente pode interpretar e foi sim. Vamos ver. A Margarete Coelho é uma grande cidadã, uma grande deputada federal. Para mim, vai morrer. Olha, independente do viés político, a Margarete, sempre a mais de 15 anos, 20 anos, não vou dizer que o velho ficou, foi eu. Ela não é jovem ainda, foi minha amiga. Então, se isso acontecer, eu vou abrir os braços aqui para vocês fotografarem. Venha, venha. É um convite, ou não? É, fica a interpretação, né, mas na minha juventude, né, na minha experiência, eu leio como um convite. Passa aqui para o Elivaldo e para Sabe, que são mais experientes. Elivaldo, por favor. É, seria uma excelente opção, né, de composição de chapa para concorrer à Prefeitura de Teresina, a reeleição da Prefeitura de Teresina. Mulher, já foi vice-governadora, deputada federal. Ele teve, assim, um papel importante em vários momentos desse mandato dela de deputada federal. É um nome muito simpático. Com certeza, seria uma excelente aquisição se o doutor Pessoa conseguir alinhavar essa aliança e resultar numa formação de chapa com a ex-deputada Margarete Coelho como vice. Bom, ao saber do nome de Margarete Coelho, ou ao ouvir o nome de Margarete Coelho, o prefeito disse venha, Sabe, ou seja, gostaria de ter. Agora tem uma questão que eu lanço para você. O Progressistas teria que ir junto, o que significaria dizer que o Progressistas desceria ou sairia do grupo político que hoje é puxado pelo PSDB de Luciano Nunes? Ou não? Na verdade, esse nome de Margarete Coelho está aí, o prefeito fala sobre ele, mas o Progressistas e a própria deputada Margarete Coelho têm outros planos completamente distintos. Então, olha, se a gente analisar a ex-deputada Margarete Coelho, ela teve uma opção na última eleição. Ela poderia ficar com o grupo do ex-governador Wellington Dias, do atual governador Rafael Fonteles. Naquele momento, ela poderia decidir. Lembrando que o grupo político familiar dela, o deputado Luiz Aias, optou por deixar o Progressistas ir para o PT. Então, ela teve essa possibilidade e escolheu ser fiel ao ministro. Então, o ministro, senador Ciro Nogueira, ficou realmente com o grupo da oposição. Ponto. Ela fez essa escolha. Então, é natural a gente pensar que ela não vai abandonar esse grupo. Portanto, uma aliança envolvendo Margarete teria que envolver o Progressistas. Quem é a ponte da prefeitura de Teresina com o Progressistas? É o deputado estadual, do Republicanos, superintendente da Sádio Sul, já é o Valencar. É ele que ficou ao lado de Silvio Mendes, mesmo ali a contragosto do prefeito Doutor Pessoa, naquele momento ali de tensão eleitoral. O prefeito ficou neutro no primeiro turno, no segundo turno apoiou o presidente Lula, enfim. Então, naquele momento, já o Valencar também tomou uma decisão. Então, ele é visto como essa ponte. Alguns interlocutores com quem eu conversei em Teresina, no último final de semana, me disseram o seguinte, sabe, existe até mesmo a possibilidade de que o Valencar seja candidato a prefeito pelo grupo da oposição. E aí eu questionei, olha, é um cenário muito complexo. Ele teria que deixar o grupo do prefeito, o ex-prefeito Silvio Mendes, que é quem pontua muito bem nas pesquisas, seria o vice, abriria mão para ser vice. E a deputada Bárbara do Firmino também vai abrir mão, segundo essa fonte, seria isso. Seria isso. Seria uma composição de Jeová, cabeça de chapa, Silvio Mendes de vice. E a deputada Bárbara apenas apoiaria esse grupo. Inclusive, falei com fontes ligadas à deputada, que rechaçaram totalmente. Disseram que não tem chance hoje, nesse momento, de isso prosperar. Mas fica aqui a informação, o registro, porque, de fato, nesse momento, muitas variáveis estão sendo testadas, muitas fórmulas. E quando a gente conversa com as fontes, fontes ligadas ao progressista, fontes ligadas à prefeitura, e se coloca essa possibilidade, a gente traz aqui e compartilha com a nossa audiência. E quando a gente conversa com as fontes,